Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cida Artes Crochê. Espero que vocês estejam todos bem. Desde já, pedindo aí a vocês que gostam desse tipo de conteúdo, que deixem aí o seu like, o seu gostei, para ajudar no crescimento aí do canal. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações no modo Todas, só assim você não vai perder nem um vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu venho apresentar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, né? A mesa está cheia de materiais. O que será que eu vou produzir, né? Eu estava dando uma olhada no canal de uma amiga e vi lá que ela tem uma peça, uma peça bem interessante, uma peça bem fácil, bem rápida. E eu vou fazer essas peças, né? Para o meu uso também. Eu já também fui no canal de uma outra amiga, né? E fiz lá uma peça, que foi o da Fabiana Azevedo Crochê. Eu fiz lá uma peça, né? Que foi a Xuxinha para Cabelo. E agora, eu fui no canal de outra amiga para fazer uma peça também do canal dela. Para o meu uso também. Estão curiosos para saber o que é? Então, eu vou começar aqui a a confecção. E daqui a pouquinho, eu volto para mostrar que peças são essas que eu confeccionei, tá bom? Mas antes, vou aqui mostrar para vocês os materiais que eu vou utilizar na confecção da peça. Aí, quem sabe, né? Você já vai ter uma ideia, né? De que peça será essa. Então, as linhas que eu vou trabalhar vai ser a linha Anne, essa sobrinha aqui, ó, de linha Anne. Não sei a numeração da cor. Essa outra aqui, ó, também da Anne. Essa cor belíssima, né? Hibisco. E vou estar usando também esse fio de polipropileno. Esse aqui é o vermelho sangue com ouro. Tem um fio dourado aí, como vocês podem observar, né? Um brilho. E aí, vou estar confeccionando com a agulha 1,25. Aí, vou precisar também na confecção das peças. Olha só. Eu vou precisar desses ganchinhos aqui, ó. Desses ganchinhos. E também dessas argolinhas. A tesoura e o isqueiro, né? Pra arrematar a peça que eu vou fazer com a linha de polipropileno. Agora sim, eu vou dar início aqui a minha peça, as minhas peças. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Prontinho, pessoal. Voltei aqui com as minhas peças finalizadas, né? E olha só a lindeza que ficou essas peças. Mostrar mais de perto aqui pra vocês, ó. Olha só, são brincos de crochê, né? Ele é feito esses square aqui, ó. Olha só a lindeza. Esse brinco, esse modelo aqui, ó. Esses square, eu fiz através da videoaula da minha amiga Mércia Crochê. Ela tem esse passo a passo lá no canal dela. E eu tava procurando um modelo, né? Pra mim fazer, pra o meu uso. E encontrei lá no canal dela. Olha só a lindeza, ela é bem rápida, bem fácil de confeccionar. É apenas três carreirinhas. Inicia com anelzinho mágico. Aí faz três pontos altos, duas correntinhas. Um total de quatro conjuntinhos de três pontos altos. Depois faz a próxima carreira, é um leque, com duas correntinhas de separação. E a última parte é toda em ponto baixo. Aí depois coloca aqui a argolinha e depois o ganchinho. E tá pronto. Olha aí, que lindeza. E você pode fazer diversas cores. Olha só, que lindeza. Esse aqui, ó. Como ficou lindo o efeito que deu a peça. Nessa cor maravilhosa. Olha esse aqui, com a linha de polipropileno. Olha só, gente. Com brilho. Eu amei o resultado. Então, essas foram as minhas peças, né? Que eu fiz lá do canal da minha amiga Mércia Crochê. Espero que vocês tenham gostado. Que sirva também de inspiração aí pra vocês estarem fazendo. Usando, né? Que a gente, né? Crocheteira, a gente tem que fazer a propaganda do nosso trabalho, né? Por estar usando peças também em crochê. Aí, a gente pode usar, dar de presente e vender bastante. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, pessoal, tá bom? Agradeço a todos pelo carinho. E até o próximo vídeo. Agora, eu vou deixar também aqui na descrição o link, tá bom? Da videoaula desse passo a passo. Desse brinco, tá ok? Pra se... Caso vocês desejarem fazer. Só clicar aí no link que eu vou deixar na descrição. Já vai direcionar vocês pro passo a passo, tá bom? Agora sim. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo.